Música Salve galera, eu sou o Serquilho Estamos aqui na São Paulo paraquilismo Para acompanhar mais um salto do 20 de outubro E a nossa passageira é a Cris Vamos lá conhecer ela E aí Cris Muito prazer Meu nome é Serquilho e eu vou te acompanhar Nesse salto, ok? Muito prazer Bem acompanhada dos colegas Tá preparada para o salto? Não? Não sabe? Amiga Fala lá Bom, entendeu como é o salto? Não? Não Mora lá pra cima, vamos se divertir juntos então, ok? Música Am I out of luck? Am I waiting to break? E eu vou te acompanhar mais um salto? Música 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 Gostei de passeio? Uuuuuh Oh, estamos quase na metade, ok? Vamos subir mais um pouco? Ok, até daqui a pouco! A MEDICAL A MEDICAL I'm breaking up, to ash and dust I wipe my brow, and I sweat my rust I'm breathing in, the chemicals I'm breaking in, shaping up Then checking out on the prison bus This is it, the apocalypse I'm waking up I feel it in my bones Come to make my system flow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age I'm radioactive 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 Cadê? 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 Oba! E aí, como foi? Bom! Muito bom? Muito bom! Faz de novo? Ah, por enquanto não! É isso aí pessoal, faz igual a Cris Vem saltar com a gente! Valeu! 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 Vamos lá, toca aqui! Vem, Maracué! Música Fala, Cris! E aí, tudo bem? E aí, preparada para saltar de paracaídas? Primeira vez? Bem-vindo a São Paulo Paraquedisle. Entendeu o treinamento que eu te passei? Então vamos nos divertir? Bom primeiro salto e aproveita. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL